Muita saudade Pra um coração Daquele cotidiano Daquela confusão Esperando a visita Chegar no portão Prende o cachorro, o guria Corre, vai e compra pão Tira a água do fundo Segue o chimarrão Liga pro tio Cacá E o juro que a Conceição Olha lá que pequeno Tá de pé no chão Vamos deitar lá fora Desliga essa televisão Ai, 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 uou Ai, 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 uou Dia de sábado A maçã Era todo mundo na luta Cada um com a sua função Colocava o vinil pra tocar Pra poeira subir com a música Com a música Descendo conversa Descendo conversa Contando piada A lenga-lenga começava Pra não se fazer mais nada Um dia, um dia Um dia, uma história Recordação De um tempo Que não volta, não Olha o trem Da saudade passando 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 Ah-ah-ah, ah-ah, ah-ah Amém. 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 Obrigada.